Ai, caralho Mas é isso, tô feliz Não, pera aí, o nosso diretor veio falar um negócio Ô Beatriz, é o seguinte A gente costuma conversar, quer dizer A nossa produção costuma conversar com as pessoas em off E as pessoas costumam falar alguma coisa interessante Alguma coisa curiosa e tal E acabou de chegar no nosso ouvido aqui Que você falou pro Túlio Que foi assaltada oito vezes Em dez anos e eu não paro Enquanto eu não vejo essa história Pera aí, mas você quer ouvir qual delas? A primeira ou a última? A oitava, não, eu quero entender Eu quero que você me dê um contexto geral Tipo assim, você passava por algum lugar muito perigoso Era sempre o mesmo lugar Você só deu muito azar Porque tu não tem uma cara de otária, tá ligado? Eu, por exemplo, sou um imã de assalto Apesar de não ser um homem de assalto Você chama o assalto de uma forma impressionante Vocês já viram aquela história do Ela não é rica, ela é uma pobre enjoada? Já Eu sou uma pobre enjoada Aliás, acabei de ver Aqui, Tercinho Um cheiro, Tercinho Lindo Um cheiro, amigo Tercinho Já participou aqui do programa Deixou todo o ódio a Paula Autuori Você até está rindo aqui Ela mora com a assaltante É isso que você está rindo Você está rindo da mensagem do Tercinho É, eu espero que seja Não, então, vamos lá Vai vai É E o cara está na minha sala agora? É, diz isso não Pô, meu marido está na sala Eu vou dizer o quê? Mas vamos lá Foi o seguinte O meu primeiro assalto que eu sofri Eu tinha 15 anos É A idade de ser assaltada mesmo Pois é Eu tenho 24 hoje em dia Então em 9 anos foram 8 vezes Caramba Aí, as duas primeiras vezes Eu fui assaltada pelas mesmas pessoas Num período de dois meses Mas eles reconheceram você também? Ou só você que reconheceu eles? Não, porque a primeira vez Eu estava na parada de ônibus Estava tudo claro Dia Uma hora da tarde Beleza Deixa eu contar do início Vamos lá Deixa eu contar do início Foi o seguinte Cheguei na parada de ônibus Trouxa Atendi o telefone Fechei o celularzinho Falaram celularzinho Com o namoradinho da época Isso que ano mesmo? Hã? Que ano que foi isso mesmo? 2012 Ah, tem um tempão já Ah, 2012? Não É isso? Não é isso? Foi 2013 É, mas foi um tempão 2013, é Foi antes do meu aniversário Eu acho só legal o conceito do brasileiro De falar que estava dando mole Que é tipo Falar um telefone na rua Tipo, bagulho normal É Quando eu falava Eu estava numa rua Eu estava numa rua Que não tinha ninguém Esperando o ônibus Há 30 minutos Não tinha ninguém na parada comigo Uma hora da tarde Eu queria o quê? Eu queria ser assaltada Só que eu morava no interior Eu morava no interior Aí eu pensava Hum, saí da capital Fui morar no interior Tinha dois anos que eu estava morando no interior Ah Eu não vou ser assaltada aqui Saí de Fortaleza Para ir morar em Mossoró Para ser assaltada Não vou ser assaltada É, fala isso para o Ian Morcego Que te assaltou Caralho Aí eu estava lá Os dois caras Você foi lá Não, é isso que eu vou te explicar Não, é isso que eu vou te explicar Eu fui assaltada a primeira vez em março E a segunda vez em junho Caralho Do mesmo ano Puta que pariu Caralho O mesmo celular Passou no ponto do cara, tá ligado? Eu fui assaltada e levaram o mesmo celular Por quê? Como assim o mesmo celular? Essa é a questão Eu estava na parada Os caras passaram de bicicleta Eu falando no celular Eu pensei Acho que eu vou ser assaltada E continuei falando no celular Os caras voltaram Sem arma Sem nada Puxaram meu celular E disseram Bora, passa o celular Não sei o quê E eu estava com O namorado ainda estava na época No telefone, né? Estou falando comigo Rápido, só me despedir Desliga você, amor Não Calma aí, porra Desliga você Espera, merda Aí ele puxou meu celular Eu disse Eu não vou dar meu celular Eu puxei de volta Aí ele Vai dar meu celular sim E puxou E eu fiquei Vai se fuder, meu Eu não vou dar meu celular Eu não madesse com a facada na barriga Desbobina Pois é Pois é, de besta Aí eu comecei a puxar o celular E o cara apertou isso aqui E aí eu soltei No que eu soltei o celular? Não tem braço Não tem braço É aquela partezinha que dá um choque Ah, tá Ele foi na... É, eu fui no pescoço dele E ele foi no meu braço Eu peguei e partiu, né? Só que eu comecei a chorar E tinha um cara passando de carro na rua na hora E ele virou e disse Se você for assaltada Fui Foram aqueles caras ali de bicicleta Fui Entra aqui que a gente vai pegar eles Que isso? Eu entrei Eu entrei Que... Tomada pelo ódio, né? Entrei no carro E dentro do carro Era o outro assaltante Que pegou o resto das coisas E aí a gente foi aliado Não, a gente seguiu os caras de bicicleta A primeira coisa que você fez Depois de ser assaltada Foi entrar no carro de desconhecido Entra aí pra perseguir assaltante Sim Caralho, é isso que eu te falo Sabe como é o nome disso? Adolescência Puta Que pariu, exatamente Aí eu entrei no carro do cara A gente seguia A gente ligou pra polícia Eu sei que pegamos o cara Aí qual foi o terceiro ponto? Os três... Dois caras Eram dois adolescentes Tinham a mesma idade que eu Na época E aí a gente Eu peguei O cara me deixou com a PM Porque quando pegaram A PM tinha assim Não, a gente vai ter que ir pra delegacia Pra fazer o BO Sim Beleza? Só que eu fui Os caras foram no banco de trás Na... Na parte que... Como é o nome daquilo? A gaiola? Eu não lembro o nome Caçamba É Atrás E eu fui no banco de trás Fomos os três policiais Um do meu lado E dois na frente Cheguei na delegacia Era tipo Umas Três horas da tarde Os caras cantaram Parabéns pra você É Eles ficam lá Três horas da tarde Aí os caras chegaram A delegada Você é louca? Como é que você Reage a um assalto? Entra no carro do desconhecido E você é menor de idade E sua mãe tava trabalhando Em outro município Caralho Essa moscula Caralho Eu recuperei o celular Caralho Depois Eu estava andando Aí pula Aí sim né Minha mãe foi me buscar Ela morava Ela trabalhava no município vizinho E eu não tinha ninguém Na cidade na época Só ela Minha mãe veio do município vizinho Me tirar da delegacia Porque eu só podia sair Se fosse com maior de idade Caralho Cara Inacreditável Que vontade de fazer merda Que você tem Aí dois meses depois Você foi assaltada novamente Mas os caras te reconheceram? Não Porque nesse dia Eu estava com o mesmo celular Andando na rua Que era ao lado Tipo assim A parada de ônibus Que eu tinha sido assaltada Era numa esquina E eu tava na rua Que era naquela esquina Nem no ponto Você tinha chegado ainda Ou tinha passado isso? Não Eu tinha acabado de descer do ônibus Ah tá Aí eu tava Eu tinha que tentar pegar um mototáxi Porque na minha cidade Não tinha ônibus Onde eu morava Só tinha tipo Uma linha de ônibus Não tinha pra minha casa Então eu tinha que andar Um quilômetro Até chegar em casa Caralho E era uma rua escura E eu fazia esse percurso Todo dia Nesse dia eu puxei o celular Na frente de uma senhora Do outro lado da rua Os caras vieram Dessa vez de cinquentinha Me assaltaram E levaram o celular de novo Só que dessa vez Ou seja Em dois meses Você não trocou o telefone Mas eles se modernizaram É Exatamente Você vê que A estrutura do crime Te deu uma superada Que no primeiro Teve esse problema No segundo Já houve uma O crime se organizou Mas aí tu pensa assim Eu tentei vencer na vida E ainda estou tentando Por meio do estudo Eu era Eu não precisava disso Tá dando muito mole É só comprar uma moto E a arma Já era Vai embora Tá, mas olha só Vou na cartão Esses são os dois Primeiros assaltos Na sua vida Eu quero saber Do sexto Tipo assim Porra, foram oito O que você não está Aprendendo aqui Beatriz O que está faltando Para você Ficar ligada Então Vamos lá O terceiro assalto Foi na mesma cidade Acho que um ano depois Só que eu estava Com outro celular Escondido no short O cara chegou Ele estava Chapado Ele chegou Pedindo Informação Eu disse que eu não sabia Aí ele Moça É o seguinte Isso é um assalto Tá A senhora vai ter Que me passar o celular Eu disse Amigo Eu não tenho celular Você já teve dez celulares? Só para ver Já Bom Só um parêntese aqui Muito rápido A Luísa Minha namorada Ela está na 18ª via Do cartão de crédito dela Fecha o parêntese Aí eu não cheguei Nesse ponto não Mas aí tá Aí ele não levou nada Aí eu fui nervosa Para casa Estava na esquina de casa Fui embora Ok Quarto assalto O quarto assalto Então O quarto assalto Eu estava O quarto assalto Dormindo Eu estava dormindo Eu já tinha me mudado Para Fortaleza Eu estava com o meu atual marido Que Noivo orido Sei lá que porra Se tu não casou com policial Caso errado Não É contador Caso com contador Se tu não casou com PM Tu errou Não Acho que Eu dei sorte Na verdade Mas tudo bem Perfeito Aí beleza Estava no ônibus Indo para Um bairro bem afastado do meu Já era o segundo ônibus do dia Eu ia pegar três E aí Eu estava dormindo No ombro do meu namorado E aí eu estava dormindo E quando eu abri os olhos Estava tendo uma movimentação No banco da frente Que eu estava Era um grupo de pessoas Que tinham subido no ônibus Junto comigo E eles estavam roubando O celular da mulher Da minha frente Eles já tinham assaltado O ônibus inteiro Menos que você estava dormindo Porque roubar beleza Agora acordar pessoas Já passam do meu limite O trabalhador merece seu descanso Aí eu estava dormindo Estava dormindo no ombro dele O pobrezinho estava acordado Era a primeira vez Que ele pegava o ônibus Na minha cidade Em Fortaleza Que eu já estava morando em Fortaleza Tu é ima de assalto Tu é ima de assalto E aí tipo Eu fiquei muito Eu só abri o olho Eu Estava tendo uma movimentação estranha Eu vou voltar a dormir E voltei a dormir E acordei com o meu namorado Tremendo Dizendo Todo mundo do ônibus Foi assaltado Menos a gente Ai, todo mundo foi assaltado Não Mas eu Só não fui assaltada Porque eu estava dormindo Caralho O crime E o sono O cara assaltou O que estava na minha frente Do meu lado O que estava na minha frente Do meu lado Atrás de mim E não me assaltou Porque eu estava dormindo Caralho